A turma do vovô Raul traz pra vocês agora... Atenção, agora vem... Ih, acho que vai tomar o lugar de vocês, viu? Ih, agora vai tomar tudo do criancinha. Vem aí, balé expressão! Oi, 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 e oi, tá tudo assustado, meu. Vocês parece que viram um bicho? Eu sou Raul Gil, meu, sou vovô. Você quem é? Sou Cascão. Cascão? E você? A Magali. E você? A Mônica. E você? Cebolinha. Eu sou Maurício. Vem mais pra frente, vem pra cá. Quer dizer que você é o Cascão? Sim. Magali? Sim. Mônica? Sim. Cebolinha? Sim. Agora uma perguntinha pra Magali. Os seus dentes estão de férias? Dá um sorriso pro auditório. Aí. Tá de férias, né? Eles vão voltar agora em... Em agosto, outubro, 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 né? Muito bem. O que vocês vieram fazer? Vieram olhar pra mim? Não. A gente veio dançar a turma da Mônica. Ah, olha, o dente da Mônica tá nele, oi. Olha lá, olha lá, o dente da Mônica. Não é? Cadê o teu dente, Mônica? Não, ela tá nele, ela. Ele roubou de o dente. Balezinho, pode sentar. Pode sentar. Vocês vão fazer? A gente vai dançar a música da turma. Também? Magali, Mônica, Cebolinha e Cascão fazer o quê? Música maestra. Música maestra. Música maestra. Um show gostoso de teu time diferente E vai deixar essa galera bem contente Está pertinho de você, que é muito bom, é bom demais É hora de brincar com a turma da Mônica É hora de brincar com a turma da Mônica É hora de brincar com a turma da Mônica É hora de brincar com a turma da Mônica Já chegou, chegou, pra levantar a galera pra fazer o show Um show gostoso, divertido e diferente Que vai deixar essa galera bem contente E sapeltinho de vocês é muito bom, é bom demais É hora de ficar com a turma da Mônica É hora de ficar com a turma da Mônica É hora de ficar com a turma da Mônica É hora de ficar com a turma da Mônica Magali, Cebolinha e Cascão Cebolinha e Cascão Cebolinha, Mônica e Cascão Cada um com o seu agora aí, ó Vocês se arrumaram, filho aí E agora nós vamos chamar o responsável pelos espetáculos Pelas viagens, pelo sucesso, né? Pelo sucesso é o Maurício, mas o filho dele, o Mauro, tá aqui Mauro! Mauro de Sonja Filho do Maurício Como é que tá teu pai? Tá bem, tá muito bem Tá sempre bem, tá bonito Tá com 83 anos... Tá brincando? Mais velho que eu? Um pouquinho Mas ele tá jovem, de espírito, às vezes trabalhando mais do que eu Uma criança por dentro, né, Raul? É mesmo, é? Ele criou mais alguns personagens? Ah, ele tá sempre criando, né, Raul? Não tem fim Enquanto ele estiver com a memória boa, com a cabeça boa Vai tá criando desenho, vai tá criando personagem Mas teu pai tá bem, não fuma, não bebe Tá nada, ele trabalha muito, Raul Eu acho que é por isso que ele tá firme e forte aí o dia inteiro Eu vou trazer ele um dia pra tirar o chapéu aí Com certeza Vai ser um maior prazer Vai ser um maior prazer Vai ser um maior prazer Vê se ele tira o chapéu Duas coisinhas Primeiro, agradecer novamente o convite do seu programa Agradecer você, o Raulzinho Sempre um enorme prazer estar aqui Pedir pra turma da Mônica Que eles vão fazer uma surpresa pra você agora também Ah, é? É, porque eles vão precisar se trocar agora Não é, turminha? Então pode sair todo mundo, pode ir É Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Que graça essas crianças, Raul